Olha lá! Toca aí, Gaspar! Então, Rodrigo José Vol. 3 é certamente o nosso disco mais caprichado. Nele a gente pôde usar equipamentos ainda melhores, né? Uma vez que o primeiro disco a gente gravou na garagem de casa. Cuidado especial nos arranjos, um cuidado especial em tudo, sabe? Fez esse disco realmente ficar bacana demais. Eu faço questão de botar a mão na massa, né? Posicionar o microfone, fazer um pouco de tudo. Esse é o nosso jeitão, né? Assim o trabalho fica a nossa cara também. E a produção desse disco eu dividi com o Bruno Brito, né? Que além de ser um produtor também, ele também é o trompetista da nossa banda. Rodrigo, tá bom? A preocupação com a sonoridade, né? Que a gente gosta daquele som mais vintage, né? Mais antigo. Também foi um cuidado que a gente teve nesse disco também. E tem cada música, bicho, que a gente escolheu. Tanto regravações de clássicos que vocês não fazem nem ideia. Como também músicas autorais, né? Que dessa vez eu pude ter o prazer de algumas delas compor com grandes nobres da música brasileira. Como Zeca Baleiro, Neil Bernardes, entre outros. E falando das minhas músicas, acho que esse disco traz algumas das minhas melhores composições. E o resultado não podia ser outro, né? Um baita de um disco. E o resultado não podia ser outro, né? Ah!